Salve, salve minha família, começando mais um vídeo no canal, diretamente, maçã, espécie, cheese! Família, vai funcionar mais ou menos assim, hoje a gente vai levar eles, esses casais aqui maravilhosos pra tomar açaí, né gente? Vamos embora? Família, quando chegar lá, eu volto pra vocês. Filho, vamos começar a sair. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Minha família, houve um problema, tá ligado? Infelizmente o Juan teve que ir na mansão, tá ligado? Eu e o Fernandinho assumimos um toque da parada. Já vamos pegar o açaí aqui, hein, família? Olha, elas já estão comendo. Eu não imagino açaí, olha essas bonitas. Aí o meu, o meu é esse. O meu é morango. O meu é de confete. É. Aí foi. Olha, que bonito açaí, cara. É, dígito. Gente, meu seu. É, meu. Olha a família. O que, sabe pra rojar? A enormidade não, o que a da Açaí aí? Não, tá maluco? Olha, a Açaí, o Lona sai mesmo. Sem briga, irmão, sem briga. Você não acha feio não? O seu, hein. Ô, meu filho, meu teseto. Olha o meu, quer ter suspiro. Você não tem suspiro, você não tem? Eu perdi não. E o seu tem manga? Vai ter morango. Eu também tenho. Você tem algum mal que lhe? Irmão, irmão, eu só acho assim que a branquinha tava. Tava molhando muito pro seu sorvete. Eu acho que ela queria experimentar o seu Eu não vou dar não, irmão Eu acho que ela queria experimentar o seu e você queria experimentar o dela Eu só acho assim Não vou pensar não A Isabelle também Eu não quero Aí, tá vendo? Isso que é paixão Nossa De novo, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Olha lá o meu que desistiu A Isabelle ia pegar Mais uma, mais uma Para, Fernanda, é sério, mano Ah, bonitinho Tá na boca do seu namorador também, você? Mas eu acho que o Di Menor Estava querendo experimentar o seu Eu acho que o Di Menor Estava querendo experimentar o seu Eu sou cumprido E aqui, tira a porta da bolinha Não, branquinha Aí Ela tá ainda rindo Ela tá ainda rindo Ela tá rindo Eu vou pegar, eu vou pegar. Ai, irmão! É uma empresa. Eu só acho assim, eu acho. Eu vou pegar. Música É, irmão? Não é assim que funciona? Eu não gosto de tudo. Você não gosta? Eu também não. Merda. Ô, 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 neguinho, é capaz dela tentar conquistar do que eles? Ô, Branquinha, de 10 a 10, que nota que você dá pro Fernandinho? Depende, tem que sentido. Não, de 10 a 10, de tipo assim... Melhor, né, meu irmão? De tipo assim, é... Como que eu posso falar? De tipo... Tipo assim, como que eu posso falar? De beleza. Não, não tipo de beleza, de iniciativa. Agradecer. Agradecer o presidente aqui, ó. Toma, vou dar um abraço. Aí, ó, você já percebeu, né? Eu não gostei do serpente dele. Aí, você já percebeu, né? Que se você... Se você... Você pode maraculhar, não? Não. Aí, você tá vendo, né? O... E o menor agrada ela. Você nem o sorvete dá pra ela. Nem o sorvete você dá pra ela. Como que eu vou dar? Ah, irmão, você é malandro. Que lindo. Parece uma família. Família. Não, mas eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. Mais tarde. Desumbrindo pra vocês. Esquece que eu tenho que falar que é guia. Vai dar bom, hein? Deixa eu ficar curioso. Me disseram... Que mais tarde vai ter um rolê novo aí, ó. Pra vocês... Pra vocês saírem. Eu bato um pão. Próximo capítulo. Os próximos capítulos. Então, minha família, a gente vai deixando por aqui. Fiquem bem ligados no canal. Que vai ter várias e várias novidades ainda. Vou tirar a máscara aqui. A pijinha já sai de lá. Vai ter várias e várias novidades. Família, fique bem atento. Ative o sininho. Deixe seu like se você está gostando. Curte, compartilha. Diretamente. Mansão Space Team. Diretamente.